Fala, artistas! Bem-vindos ao canal Mais Desenha! E hoje o desenho é especial, hein, Cessy? Sabe por quê? Por quê? Porque é aquele desenho que todo mundo fala Nossa, eu jamais saberei desenhar um super-herói Jamais saberei desenhar igual o Stan Lee Ou os maiores artistas da Marvels DC Sim Por quê? Hoje quem vamos desenhar? O Homem-Aranha, só que ele é especial, porque ele é funko Exatamente, é o funko-aranha Funko-aranha Você acha que vai ser fácil? Eu acho que vai ser um pouquinho difícil, porque também é um funko, né? A cabeça quadrada É um boneco É isso aí, só que pra você conseguir o seu poder de super-herói E conseguir desenhar melhor, sabe o que precisa fazer? O quê? Se inscrever e curtir o vídeo Se inscrever no canal, né? Porque assim você vira um super-herói, desenha super bem É isso aí, vem com a gente, vamos lá? Vamos Canetas em mãos Para começarmos o nosso funko-aranha 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 Ó Vamos fazer nessa área do papel Como é um funko, a gente vai começar Qual que é a principal característica do funko? Eu acho que é a cabeça quadrada É, então vai ter que ser Esse quadrado com as bordas arredondadas que vamos fazer Ele vai ter um leve tombo pra cá Então vamos fazer primeiro essa forma aqui O funko tem uma cabeça quadrada Meio redonda Ó, tá vendo essa forma? Isso, é Meio arredondado, meio quadrado Quase um cilindro cônico Segurando bem o papel Olhando a forma Visualizando no seu papel E traçando Olhou, visualizou Traçou Perfeito Agora que já fez uma linha Dá uma corrigida Se necessário Bom que essa caneta tá novinha A pontinha dela Não agasta Trocamos de canetas Canetas novas Pra quem quiser É dessa aqui Marca Piloto Piloto Por mais que não esteja meus patrocinando Ela é bem boa pra secar rápido E a gente já poder pintar Certo? Porque é caneta permanente, né? Isso Então agora a gente vai continuar aqui embaixo E vai virar pra cá Ninguém viu? Ninguém viu Presta atenção Segurou o papel Visualizou Riscou Desceu Fez a curva Boa Agora a gente vai fazer a outra linha Que é a continuidade dessa Vai fazer a curva aqui E vai subir até essa aqui Certo? Então ó Continuou Virou E subiu Depois que fez a linha Você dá aquela corrigidinha Nas curvas Onde tremeu Mas vocês viram que esses traços mais longos São mais difíceis, certo? Certo Então é momento A oportunidade pra gente dar treinada Dar uma treinada Soltando a mão É aquele momento que a gente solta a mão em cima do papel E a mão desliza Não fica preso na pinça Beleza? É isso aí Agora aqui a gente vai fazer isso É esse formato aqui Vamos ver como nós vamos chamar Mas ele desceu E fez uma curva Quase B Quase B O formato chama quase B Quase B Então desceu Fez uma curva Aqui é o óculos E aqui é o nariz Tá vendo o nosso piloto? Sim Parece Vai lá Segurou bem o papel O quase B Tá vendo que ele tem uma leve curvatura Pra lateral esquerda Vai lá Vai lá E o outro Olhou Visualizou Riscou Cuidando com a proporção Perfeito Ótimo E agora a gente vai finalizar Esse traço Vai lá Acabou? Pronto Agora esse traço a gente vai Finalizar assim Com essa Linhazinha Pra esquerda Certo? Certo Agora daqui a gente vai fazer uma linha Curvinha Nesse sentido Tá vendo? Daqui de cima vai vir uma curvinha Nesse sentido Ela tem uma leve curva E pra baixo Só desceu um pouquinho Boa Pronto Certo Agora mais ou menos aqui A gente vai fazer uma outra linha Que ela vai vir nesse sentido aqui Tá vendo? Barigão 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 Certo? Certo Como que é a música da Shirley Que ela vive cantando? É... Peraí que eu esqueci É do filme Eu esqueci Bom, enfim Você já lembra Daqui do Barigão A gente vai fazer isso Vai vir uma curva pra cá Ou by myself Ou by myself Nossa é Barigão Bom, Barigão Certo Esse é o primeiro desenho das férias Foi mais Olhou, visualizou Estou gostando da sua técnica aí Por mais que esteja saindo tremidinha Mas é isso A gente nunca faz, nunca sai, né? Sim Agora é só pegar Experiência Agora, olha essa curva aqui Olha essa linha Ela vai sair daqui Ela vai vir aqui Vai vir aqui E vai dobrar aqui, ó Ela vai pra trás da parede ali Ela foi se esconder Fala Um, dois, três linhas Ela foi aqui pro fundo, tá? Foi lá e se escondeu Aí... Beleza? Beleza Beleza Já temos aqui 42% Precisamente Precisamente Sabe essa linha aqui Que nós fizemos do B? Sim Agora a gente vai fazer Espelhando Nós vamos fazer o P Olha aqui Aqui em cima Nós vamos fazer Veio aqui E fez o P Beleza? Beleza Fez o P É mais ou menos aqui Pra fazer o P, né? Então você vem mais ou menos Pra cá Pra cá, pra cá Aqui Dessa linha que eu tô falando Isso Subiu Segurou o papel bem Fez o P Boa E desse P agora A gente vai só ligar aqui A cabeça do Funko Aranha Funko Aranha Funko Aranha Beleza? Beleza É, agora a gente vai pegar Daqui o Funko Aranha Deixa eu ver De onde ele tá vindo Ele só tá escorregando Com a teia Então uma linha Nós vamos fazer reto Pra cima Ele tá Se divertindo É, só subiu A teia pra cima Agora a outra teia A gente vai fazer Saindo de trás Da mão dele Então a gente não vai fazer A teia Entrar nessa área Vai vir aqui, ó Aí você pode fazer Uma forma de teia Beleza? Uhum Fez a forma Corrige a linha E o legal dessa teia Se você fizer assim Outras linhas Não tem problema Tá? Não precisa encostar E preencher o meio Você pode fazer Isso Faz um pouquinho mais Comprida Essa aqui Sua Pra vir até aqui Isso Porque aqui A gente vai fazer Aquelas partes da teia Que fica soltando Ó Vou fazer Só um aqui E eu vou fazer Outra aqui E eu vou fazer outra aqui Se o seu não couber Você pode até fazer aqui Tá vendo as manhaquinhas? Fazer uma aqui E outra aqui Boa Faz uma aqui também Aqui? Aqui, ó Tá Certo? Sim Porque toda teia Fica desfiando Isso Pra mostrar Que ela tá firme Vamos fazer Um Dois E parece que tá puxando Na ton Certo? Tá Um Dois Um Dois Já essa aqui Ela tá chacoalhando Então a gente vai fazer Uma aqui E outra aqui Eu acho muito legal Essas linhas Você faz uma linha Você já tá enxergando Que o negócio tá balançando Se a gente fizer Assim Parece que ele tá indo rápido Se a gente fizer assim Parece que Já mudou Sim Agora daqui Nessa área aqui Nós vamos fazer Essa curvinha Com a barriguinha Pra baixo Tá vendo? Sim Barriguinha pra baixo E aqui também Só que a barriguinha Pra cima Tá vendo? Barriguinha pra cima Perfeito Agora aqui Vamos fazer A barriguinha pra cima Também Barriguinha pra cima E aqui Nós vamos fazer Ela meio Com a barriguinha Muito leve Pra baixo Tá? Muito levinha Certo Agora Nessa área aqui Nós vamos fazer Um V do Homem-Varanha Ó Homem-Varanha Vai vir até aqui Nesse meio E depois Vai vir até aqui Certo? Ó Olha onde vai vir O meio do V Vai ser bem aqui Mais ou menos Ó Olhou? Visualizou? Traço Foi Agora o V É um V bem aberto Quase uma garça voando Né? Sim Beleza? Beleza Agora Aqui A gente vai fazer Uma linha paralela A essa aqui Só que ela é mais curta Então ela vai vir aqui E vai parar aqui E outra paralela Que vai parar aqui São duas paralelas Mas elas param No meio do caminho Perfeito E agora a gente vai encontrar Essas linhas Até aqui Na cabeça Do fundo Fum-Varanha 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 Sobe até lá Subiu E subiu Maravilha Agora a gente vai fazer Aqui uma bolinha E em cima Outra bolinha Pode pintar Pode pintar por dentro E em cima Outra bolinha Agora vamos fazer Uma linha pra baixo E outra linha pra baixo Uma linha pra baixo E outra linha pra baixo Agora vamos fazer Mais uma linha pra baixo Mais uma linha pra baixo É o símbolo do Miranha Miranha Agora Uma pra cima E uma pra cima Não tem importância Se ficar muito colado Ao pescoço Se ficar muito colado Já é o suficiente Outra pra cima E outra pra cima Pra ficarem As oito patas Da aranha Que aranha É oracnídeo E oracnídeo tem Oito Oito patinhas Certo? Agora vamos pegar aqui Na nossa Na nossa cabeçona Quadrada Arredondada Tenta encontrar o meio E faz uma bolinha Pequenininha Bem pequenininha Pequenininha É Perfeito Bem pequenininha Agora dessa bolinha Vai sair uma linha Que não vai encostar Na bolinha Vai fazer assim Não encosta Na bolinha Não encosta na bolinha A outra linha Do outro lado É meio que fazendo Um V também Saindo E não encostando Na bolinha Homem Varanha Homem varanha Aqui tá japonês Certo? Agora a gente vai fazer Essa curva Tá kawaii Agora ó Vai fazer uma curva E voltou Certo? Vai lá Agora ele só tá Ele tá piscando Veio até mais ou menos Aqui e voltou Faz uma curvinha Bem bonita Vai lá Foi mais E foi Do outro lado Da mesma coisa Foi E voltou Perfeito Eu vou fazer a minha Aqui do outro lado Agora Nós vamos engrossar Essa linha aqui No meu caso Eu vou engrossar Pra dentro Porque ela tá grandinha Você no seu caso Você vai engrossar Pra fora Você vai fazer o seguinte Você vai encostar aqui E vai engrossar Pra fora A sua linha Pra ela ficar mais grossa Tá? Tá Eu vou engrossar Pra dentro A minha Se o seu olho Estiver grandão Engrossa pra dentro Se estiver pequenininho Engrossa pra fora E se tiver Mega hiper Blaster Enorme Bastante pra dentro Certo? Temos aí O nosso aranha Branco Imagina um olho Desse tamanho Agora Vamos fazer Com a caneta Com a caneta Em pé Pra gente pegar Mais a pontinha Dela Tá? Uma linha Mais fininha Isso Agora A outra linha Pra baixo Agora Uma linha Horizontal Que ela vai vir aqui E passar no meio Do olho Mais pulando E terminar Aqui Do outro lado Foi No meio do olho Pulou E pro outro lado A mesma coisa Certo? Agora vamos fazer Quatro linhas Uma aqui Duas Três Quatro Considerando que a gente Não vai passar Por cima do olho E com a caneta Bem em pé Pra nossa linha Ficar mais fininha Tá? Tá Uma Vai lá Uma Uma Duas Se ficar tremida Não precisa mexer Muito nela Tá? Vamos pra três Um, dois, três E Três E vamos pra quatro Certo? Certo Se ficou tremidinha Não precisa corrigir não Não é porque ela ficou assim Não tem problema Agora a gente vai fazer o seguinte Com a caneta em pé ainda A gente vai fazer assim Nesse formato Vamos vir aqui Fazer uma teia Uma teia Duas teias Duas teias Aí desce uma teia pra baixo Uma teia pra baixo Aí é como se tivesse uma outra Aqui no meu caso Um Posso ver isso aí Lembra? A caneta em pé Aí outra teia Mais uma teiazinha aqui Tá uma teia na cara dele Tem Aqui não precisa que pegou em cima E a outra pra acabar aqui Certo? Certo No meu caso eu vou fazer mais uma aqui O seu também cabe Então ó Uma Duas Três Quatro Uma Duas Já deu Nosso miran Nosso rosto no miran Agora com a caneta em pé Aqui ó Uma No centro do pé Lá em cima Aí quando fizer esse pé Faz assim ó Essa ondinha aqui Perfeito Agora nesse aqui Cabe em duas Com a caneta bem em pé Uma Duas Uma Duas Certo Vamos fazer duas teiazinhas Uma aqui Foim 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 E outra mais pra baixo Cuidado pra não apertar a caneta E mantendo ela em pé Pronto Beleza? Beleza Agora aqui Tá vendo a pontinha do V? Uhum Vai sair uma linha Que vai até aqui ó O queixo do Homem-Aranha Tenta fazer ela fininha Tá? Se sair tremida Não tem problema também Não precisa corrigir muito Certo? Agora aqui ó Outra linha Nesse sentido No meio E do outro lado Outra linha Nesse sentido Perfeito Agora ó Teiazinha Aqui E aqui cabe uma teia Que vem e vem assim ó Ao longo De toda a parte Dois Três Quatro Um Dois Dois Três Quatro Ótimo Aqui vamos fazer só uma linhazinha Que é o que dá Sim E aqui cabem duas ó Uma Duas Uma Duas Certo Agora vai vir uma teia aqui Aqui e aqui 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 E estes são os nossos Miranhas Funkos Funkos Miranhas Miranhas Funkos Gostou? Eu gostei Ficou muito bonitinho Ficou né? Vamos colorir? Sim Você vai fazer o Aranha clássico Azul e vermelho Sim Você vai fazer também? Vou Então vamos lá Vamos E estes são os nossos Miranhas Funkos Sim Curtiu? Curti Peraí 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 O que que fala Que fartou aí? O que que fartou? Os negocinhos Que a BCC fez É com até agora No final Certo? Certo Pra quem tá assistindo Quero agradecer Por ter ficado até agora Sim E se você Além de ter ficado até agora E tá aí desenhando Independente como se ficou Bom ou não Porque o forte do nosso canal Não é ter ficado Desenho perfeito Mas é quanto mais você desenha Melhor você desenha Mas quem assistiu Nós agradecemos Mas quem desenhou A gente parabeniza Certo? E quem quiser Manda lá no nosso Instagram Pra gente ver os desenhos Boa, boa Poste Marque a gente Arroba mais desenha Que a gente vai ver Hashtag mais desenho Tudo Tudo Vamos lá? Vamos Funko Aranha Funko Aranha Tchau Tchau